Papa Francisco reza e pede ações promotoras da paz em tempos de pandemia. A boa notícia com Luiz Antônio Monteiro. Papa Francisco reforçou o apelo em favor do cessar fogo global, permitindo ajuda às vítimas da pandemia, em particular nos territórios mais pobres. O Papa lembrou que o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade resolução pedindo o fim da guerra, de forma a facilitar a luta contra o Covid-19. Renova o apelo de um cessar fogo global e imediato que permita a paz e a segurança indispensáveis para oferecer ajuda humanitária necessária, disse o Papa Francisco. O Santo Padre enfatizou que reza pela paz e lembrou que, através do diálogo e da boa vontade de todos os setores, se pode chegar a uma solução pacífica, duradoura, que tenha no coração o bem das pessoas amadas de todas as partes do mundo. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música